Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar sobre o trágico acidente envolvendo a equipe de Deville Novaes Onde uma pessoa veio a óbito e diversas ficaram feridas Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, na manhã dessa segunda-feira, uma notícia pegou diversas pessoas de surpresa Onde o ônibus em que estava o cantor Deville Novaes e toda sua equipe Acabou se envolvendo em um grave acidente no estado do Alagoas E aí essa notícia veio logo primeiramente, onde não tinha nenhum óbito E aí, conforme foram saindo informações, veio a notícia que Jack, o saxofonista da banda, tinha falecido E o cantor Deville Novaes usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para esclarecer melhor o que realmente aconteceu Onde, segundo o cantor, ele está muito abalado E também acabou falando sobre sua avó Para quem não sabe, Dona Lourdes, ela acompanha Deville Novaes em seus shows E ela teve ali também uma fratura e vai precisar fazer uma cirurgia Primeiramente, eu vou mostrar o vídeo do momento ali Onde Deville Novaes estava dando entrevista para alguns portais, vejam Gente, eu não sei nem explicar como é que aconteceu isso Do nada, eu já estava embaixo do ônibus E a gente fica muito triste também E essa perda Dessa perda que aconteceu do nosso saxofonista Graças a Deus eu estou bem O foda disso tudo vai ser a explicação Que a gente vai dar para os familiares Que é uma coisa que a gente luta, vai trabalhar para acontecer isso Mas Deus abençoou Deus também é maravilhoso que deu mais uma chance para a gente É isso aí E a sua avó, a sua avó também Ô Deville, a sua avó Vai entrar bem, graças a Deus Você vai fazer uma cirurgia agora Também eu me preocupei bastante com a minha avó Aqui é Aqui perto do posto Canabrava Aqui perto da Federal O ônibus Deville Novaes Deu uma virada tombada Aqui é sorte que não morreu ninguém Aqui em Alagoas Aqui perto da Federal O motorista acidentou ali As coisas deles ali Também Deville Novaes Não morreu ninguém, graças a Deus Se feriu, mas não morreu O ônibus Deville Novaes É da banda Deville Novaes Aconteceu isso aqui em Alagoas O posto Canabrava Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Deville Novaes Bastante abalado Para vocês que não sabem O saxofonista Jack Ele era um cara bastante conhecido Dentro do meio do Arrocha E diversas pessoas ficaram tristes Com essa notícia Ele já trabalhou para diversos artistas E sem sombra de dúvidas Foi uma perda muito grande Para o nosso movimento E que Deus conforte, cara O coração de todos os familiares Amigos e fãs Porque é um cara que vai deixar Muita saudade Está deixando muita saudade E seu legado fica, velho Que segundo pessoas Que era bem próximo a ele Que eu tive contato Mais cedo Falaram que ele era um cara Muito receptivo Um cara alegre Um cara amigo E sem sombra de dúvidas E sem sombra de dúvidas Várias pessoas ficaram Tristes com essa situação E agora eu vou mostrar Para vocês O vídeo em que Deville Novaes Deixou lá nos seus stories No Instagram Falando sobre este caso Vejam Galera, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde a todos Ó, passando aqui Para agradecer Todas essas mensagens Maravilhosas Que vocês estão mandando E dizer que eu estou bem Mil desculpas Eu não responder Porque são muitas mensagens A gente acabou perdendo Também Nesse acidente Um ente querido Que é o Jack Um cara maravilhoso Não está caindo a fingir ainda Do que aconteceu Mas graças a Deus Todo mundo está bem Mas o foda é isso A gente não Não tem nem palavras Para expressar O acontecimento Desse acidente Estão comendo Está melhorzinho Aos poucos Estou melhor Quebrou o que? Acho Só que O louco Graças a Deus Mas é isso Não está caindo a ficha Ainda do que aconteceu Mas graças a Deus Estamos bem Como diz o ditado A gente tem que A gente tem que agradecer A Deus Por ter escapado dessa E ao mesmo tempo Também a gente Tem que lamentar A pedra de um ente querido Foi O Senhor Aขão Também a gente A decida A gente tem que lembrar A gente tem que lembrar Se a gente tem que lembrar É isso Que é que